Oi, 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 gente! Estamos de volta com mais um videozinho pro QNL. E como vocês podem ver, estamos com uma nova coisinha aqui, né? Que é esta estante. Os Furbs continuam aqui. Essa é a estante que eu falei do outro vídeo, né? Pra quem viu. Daí eu fiquei com um pequeno problema, que é o quê? Eu pensei que essa estante que eu tava doando, era do mesmo tamanho que essa estante aqui dos Furbs. Um pouco mais estreita e menor também de altura. Aí o que aconteceu? Ficou uma coisa meio apertada, né? Por exemplo, eu até troquei de lugar, né? Que eu colocava as meninas fashions aqui no sofazinho. Olha lá, eu coloquei a Mico usando a bicicleta. E a bicicleta também tá aqui, né? Tá tudo apertado. Aqui ficou mais ou menos, aqui também mais ou menos, ok, ok. E chegou aqui em cima, eu não gostei muito, porque tá muito em cima, né? Tipo, dá pra você enxergar elas, mas tá muito no topo. Daí eu fiquei um pouco incomodada. É, eu sei, eu tenho um bocado de boneca aqui, mas também não é tanta boneca assim. Depende do seu ponto de vista, depende de quem você está comparando, né? Eu fiquei de olho ainda e eu encontrei uma nova cômoda, que é essa daqui, a altura dela, com a dos furbs. E vai dar o espaço suficiente pra mim colocar as bonecas. Então, neste vídeo eu vou mostrar pra vocês, né? Eu vou limpar a estante, mostrar algumas novidades que tem por aqui. Que são essas duas menininhas... Gente, não, já vou mostrar agora. Ou melhor, roda a vinheta! Isso aqui não foi planejado, foi aquelas compras que a gente faz, assim... Porque tinha que acontecer mesmo, sabe? Era pra ser. Vamos começar com essa, porque ela que foi a primeira. Eu estava, como sempre, dando uma olhadinha nos anúncios da internet, até que eu me deparei com ela. Ela é uma Barbie extra, com um bocado de roupinha e tal. Só que a mulher só estava vendendo uma boneca com esses acessórios aqui, que vocês estão vendo. Como ela é uma boneca, assim, um pouco mais cara, até porque não faz muito tempo que ela foi lançada. Então, ela veio parar aqui em casa. Olha esse cabelo, gente. Ele é enorme. Ele é um cor de rosa, assim, tipo chiclete. É liso e frisadinho. Tem fios que estão lisos e outros que estão assim. Depois eu vou arrumar ela. O jeito que vocês estão vendo aqui é o jeito que ela chegou pra mim. Então, de original da boneca, a gente só tem o vestido, os brincos e esse colar, porque ele está preso ali com os elásticos. De extra veio esse óculos, que eu acho que é da Barbie loira. Dessa linha aqui das Barbie extra. Tem esse sapatinho aqui também. Veio uma coroa. E esta bolsa, que é de uma Barbie de filme, pois é, é do diário da Barbie. Se algum dia acontecer ela parar aqui em casa e tiver faltando a bolsinha, a gente já tem, né? A bolsa é molinha, né? Tipo silicone. E aqui dentro dá pra pôr alguma coisinha. Só uma lavadinha no cabelo já vai ficar bonita. Eu vou mostrá-la de novo quando eu fizer o tour aqui nas bonecas. E essa que eu comprei recentemente. O motivo tá escrito aqui, ó. Eu tava lá na loja, gente. E como sempre, quando eu dou uma vortinha no centro, né? Eu sempre passo nas lojinhas e se é loja que tem coisa de Barbie, eu dou uma olhada. Daí eu entrei na loja e eu tava olhando uma sessão lá com as promoções e tava ela. Aqui nesse adesivo tá escrito assim. Que de 20 euros, que já é um valor bom pra essa boneca, eles estavam dando 50% de desconto. Ou seja, eu paguei só 10 euros nessa boneca. Daí eu fiquei, gente, como assim? Não tem como eu deixar isso passar. Ela ainda tá cantando, tá? Eu achei que teria algum defeito pra tá tão barata assim, mas ela tá perfeita, ó. Não tem nenhum defeito. Sério, eu já dei uma olhada assim, se tá faltando algum acessório, mas não. A guitarrinha dela tá aqui. Ela vem com um colar. É aquele negócio ali de pôr no ouvido. Aqui tem um microfone de papel, mas aqui tem o de plástico. Que vem com esse pedestal, né, pra segurar ele. O sapatinho que ela usa. Ela é da perna de plástico. Essa mão fica com essa pose fixa, né, dobrada pra tá segurando o microfone. E lógico, ela balança a cabeça, né, pra todos os lados. Até porque foi uma compra muito do nada, sabe? Sendo sincera, eu nunca pensei em comprar as bonecas desse filme. Eu vou limpar a cômoda. Ela tá em bom estado, mas ela tá meio suja, ó. Aqui tem essas marcas pretas. Eu acho que eu vou conseguir tirar isso por causa desse produto aqui, ó. Eu comprei esse negócio no AliExpress, gente. Isso aqui é o mesmo que esse aqui. Ele, acho que o nome é borracha mágica. Que é assim, você usa pra passar nessas coisas pretas que tem na parede, ou nos móveis e tal. Ela vai apagar esse negócio. Pra usar é assim, você coloca dentro da água. Daí você tira o excesso de água. E esfrega na onde tá preto. Que aí ela vai tirar tudo. Olha lá, já tirou. Viu só? Vou passar aqui agora, hein. E ela tem esse nome de borracha, porque conforme você vai usando, ela vai, né, se desfazendo, assim. Vai apagando. Vai apagando junto com a sujeira. Eu comprei e veio, acho que, 12 desse negocinho. Não é caro, tá? Eu achei bem baratinho. Mas também faz tempo que eu comprei, né? Acho que já faz mais de um ano. Vou terminar de limpar aqui. Quando tiver tudo certinho, eu vou colocar essa cômoda ali. Então eu vou empurrar esse negócio um pouquinho mais pra cá. Vai ficar ali. Daí eu vou ver quem que eu vou colocar nessa estante. Eu terminei de limpar e ficou desse jeito aqui. Melhorou bastante, olha só. Essas duas partes aqui eram onde tava mais preto. Agora só ficou umas marcas mesmo, né? Que eu não sei o que a pessoa colocava em cima desse negócio. E pra um negócio que foi grátis. Tá ótimo, né? Tá muito bom. Eu já arrastei essa outra estante pra cá. Com isso, olha só. O caos que ficou. Várias bonecas levaram um tombo. As dali de cima eu tirei antes de empurrar, né? Pra não acontecer coisa pior. E quando tiver tudo arrumadinho, eu mostro aqui de novo pra vocês. E aqui está o resultado final. Tô mostrando assim meio por cima, porque ainda vai ter o tour, né gente? Nessa parte eu deixei as bailarinas. Aquela menininha ali tá meio intrusa, porque a caixa é grande e aí eu não consigo pôr em outro lugar. Aqui embaixo ficam as meninas antiguinhas. Ah, eu voltei a colocar aquela luz aqui, ó. Tem sensor. Dá uma luzinha extra. Aqui temos algumas princesas. Aqui tá as meninas da princesa e a plebeia, né? Junto com os garotos. Fairy Topia tá aqui. Meninas Sereias. A pequena polegar eu coloquei aqui. Quer dizer, no caso é a Crisela. As caixas também estão aqui em cima por questão do espaço. Elas são compridas demais. As meninas Fashion estão aqui. Essa eu coloquei em cima desse negócio. Fazer um charminho. As Rainbow High agora estão aqui. E aqui tá meio vazio, né? Eu coloquei a caixa aqui só por pôr. Deixa aqui no meio. E essa daqui, depois que eu lavar o cabelinho dela, ela vai parar ali junto com as meninas Fashion. Aí outro detalhe aqui, ó. Eu tinha essas pedrinhas. Eu coloquei perto das meninas do caçalho de diamantes, né? Não lembra os diamantinhos que tem lá no filme? Serve tanto pra elas, quanto pra pedra lá que a Annelise compara com o Julian. Eu acho que você é assim. Uma pedra? Vou ficando por aqui. Depois eu vou fazer o vídeo de tour, né? Com mais detalhes. Porque vocês gostam de ver as menininhas, né? Então, quanto mais vídeo, melhor. Deixa o like por este vlog, né? Por passar um tempinho aqui comigo. Se inscreve se é novo. Seja daqui. Muito obrigada. Aqui, né? Pra o pessoal gosta dos furbos e ficar feliz e dar uma olhadinha neles. Ah, a carruagem continua ali. E as meninas Monster High continuam aqui. E vão continuar aí, porque eu acho que elas combinam mais perto dos furbinhos. Nos vemos num próximo vídeo e tchau!